Qual é o problema? É você, Ben. Você é a tempestade. Está falando besteira? O Cervantes está mexendo com a sua cabeça. Eu estou são. Sempre estive. Está seguro? Ah, acho que a gente devia esperar aqui embaixo. É, o Benzinho está com tudo sob controle. Nada disso teria acontecido se não tivesse achado o Omnitrix. Não tem como saber. Eu nunca teria entrado no nulificador. Alan, Helen e Manny ainda seriam crianças humanas normais. E o Pierce talvez ele estivesse vivo. Kevin, eu sou o seu melhor amigo. O meu melhor amigo teria me ouvido e ficado em casa. Isso nem faz sentido. Você não é meu amigo? Eu falei que estava tudo sob controle. Cadê o Kevin? Vamos! É bom tê-lo de volta, agente Leven. Agora, complete a sua missão, finalmente. Peguem todos eles. Peguem todos eles e destruam Ben Tennyson. Continua. Direção de dublagem, Aline Guedes. Com as vozes de Charles Emanuel, Andréa Zavancini, Luda Espinosa, Luiz Sérgio, Ana Lúcia Menezes, Jorge Lucas.